Música Esta é a primeira visita da nova embaixadora de Espanha ao Instituto Nacional de Estatísticas e tem como propósito se inteirar do funcionamento dessa instituição e também abordar questões ligadas à cooperação existente entre os dois países, com destaque para as estatísticas de turismo. Nós fizemos um compromisso de apoiar o INE durante três anos por a quantidade de 350 mil euros. Vamos desembolsar a primeira quantidade, vamos desembolsar 68 mil euros este ano. Para o presidente do Conselho de Administração, a prioridade do INE neste momento é o recenseamento geral da população, que já conta com o apoio da Espanha. Por isso nós estivemos aqui para mostrar, senhor embaixador, que está aqui há poucos meses, o funcionamento do INE, tudo aquilo que nós estamos aqui, portanto, a trabalhar. Tivemos aqui também a presença do presidente do Conselho Nacional de Estatística, que é um órgão importante nesse processo. E nós acreditamos que, juntando todos os parceiros, nós iremos conseguir certamente o financiamento que nós iremos precisar para o recenseamento geral da população que decorre no próximo ano. O Orçamento para a Realização do Recenseamento Geral da População e Habitação, a maior operação estatística de um país, de acordo com Osvaldo Borges, ronda os 400 mil contos, e que estão a trabalhar juntamente com o governo, no sentido de encontrarem mais financiamentos para o censo 2020. Temos um apoio, portanto, muito grande da cooperação espanhola, já temos um apoio também muito grande da União Europeia, um apoio muito grande das Nações Unidas, mas ainda todos esses apoios correspondem a cerca de 30%. Quer dizer que há ainda um gap financeiro muito grande. Neste momento, a nossa maior preocupação é conseguir, portanto, o gap financeiro, que ainda não temos, para que possamos tranquilamente realizar todas as operações até o próximo ano. No quadro dos preparativos, o INE já iniciou com a instalação do gabinete do licenciamento, localizado no platô, e concursos estão lançados para o recrutamento de cartógrafos, para que, a partir do próximo mês, seja realizado a cartografia censitária ou pré-recenseamento.